Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vindo ao canal Mulher Antenadíssima. O vídeo de hoje é um resumão do meu primeiro trimestre de gravidez. Vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu passei nesse primeiro trimestre. E você ficou curiosa para saber como foi esse primeiro trimestre? Vem comigo! Bem, gente, final do ano passado, eu e meu marido decidimos que esse ano seria o ano de tentar engravidarmos, né? Então eu ia parar de tomar remédio em janeiro e aí a gente ia tentando ao longo do ano. Quando a gente fez esses planos, era novembro? Acho que era novembro. Foi novembro que a gente decidiu que nunca ia chegar o momento certo. A gente nunca ia estar bem financeiramente, vamos dizer assim, que a gente faz planos, né? E aí a gente queria estar já morando numa casa. Foi uma casa com pelo menos três quartos e dois banheiros. Porque na minha casa, para quem não sabe, eu tinha um quarto com closet, com banheiro. Eu tinha três banheiros na casa. Então a gente veio para um apartamento correndo, porque depois que a gente abriu a segunda loja, meio que a minha casa virou um depósito e aí a gente teve que vir para o AP. Então a gente falou assim, ah, vamos deixar então para o ano que vem que a gente procura uma casa para se mudar. E, né, vai tentando. Porque na nossa cabeça, como eu tomo remédio há muito tempo, né? Eu tomo remédio desde os meus 15 anos. Eu tomava remédio desde os meus 15 anos. A gente achou que ia ser muito difícil para engravidar, né? Porque todo mundo que assim, a gente conversava, e não, vai demorar, porque até tem o corpo eliminar a quantidade de remédio que tu toma ao longo dos anos e tal. E aí, gente, pronto. Então tá bom, né? Vamos ver o que que acontece em 2020. Que a gente, gente, sério, a gente estava apostando tudo nesse ano. Esse ano, a gente falou assim, não, vai ser o ano que a nossa vida vai se organizar. Eu vou, a gente vai conseguir engravidar e vai dar tudo certo, né? E aí a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus que a gente ainda está vivendo atualmente. Mas voltando aqui ao assunto. Preparem-se, peguem uma pipoca que vai ficar um pouquinho longo esse vídeo. Ai, chutei aqui a câmera. Então, gente... Ai, como é? Deixa eu acertar melhor. Então, gente, em novembro eu tomei minha última cartela. Minha menstruação veio normal, né? Final de novembro, início de dezembro, veio normal. E eu até pensei assim, ah, vou tomar uma cartela. Vou tomar a última cartela do ano. Pra não ficar menstruada nas festas, né? Natal e Ano Novo. Ah, roupa, aí fica aquela coisa. E aí eu fui, comecei a tomar a cartela. Porém, gente... Esqueci completamente. Sabe quando você já está com aquela decisão? Ah, se vier, tá bom? Porque a gente já tinha tomado essa decisão. Comecei a tomar a cartela, tomei acho que uns 5, 7 dias. E esqueci. Eis que engravidei em dezembro. Dia 15 de dezembro eu já estava grávida e não sabia. Não sabia mesmo. Tanto que eu fiquei esperando minha menstruação descer em janeiro. Nada. E aí eu falei assim, bem, não vou me preocupar. Porque já passei por isso antes. Teve uma época que eu parei um tempo de tomar remédio. Minha menstruação ficou 2 meses atrasada. Eu achando que eu estava grávida. Fui fazer exame de sangue. Deu negativo no dia que eu peguei o exame de sangue. Deu negativo. E a minha menstruação desceu. Então eu pensei assim, já passei por isso. Posso estar desregulada. E daqui a pouco vem. Porque eu não senti nenhum sintoma. Não senti enzoo. Não senti dores no peito. Bico do peito. Sensível. Nada disso. A única coisa que eu comecei a sentir meado de janeiro foi uma cólica muito forte. E assim, não eram todos os dias, igual cólica menstrual, que vem pelo menos uns 3 dias, dói, 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 dói e para. Não era. Eram umas cólicas assim, que geralmente era no final da noite ou de madrugada, uma dor insuportável, vinha muito forte e parava. E aí, eu tive, comecei a ter pequenos sangramentos que eu pensei, assim, teve uma semana que eu tive 2 dias de sangramento. Eu, pô, não é possível que a minha menstruação só veio isso. Tive cólica, veio 2 dias de menstruação e acabou. Não, tem alguma coisa errada. E aí tá, passou isso uma semana. Na outra semana, eu senti uma dor muito, mas muito, comecei a sentir mais intensamente as dores mais fortes. E aí que meu marido veio a ter um acidente de moto. E aí eu fiquei com a cabeça nele, ia agitando as coisas, ia ao hospital e não sei o que, faz compra. Comecei a fazer tudo sozinha, trabalhar, ir para as lojas sozinha, porque ele estava preso em casa. Ele machucou, ele quebrou a fíbula e dois dedos do pé, então. Aí eu pensei assim, cara, não é possível. Ou eu vou ter que marcar meu ginecologista, porque tem alguma coisa errada. Isso já era final de janeiro. Aí ele, ah, pô, pede então o exame da farmácia só para o desencargo de consciência. Eu fui pedir, deu positivo. Aí eu não satisfeita. No outro dia, fui no laboratório, fiz o exame, comprei mais dois exames de farmácia. Quando eu cheguei em casa, eu fiz, deu positivo também. E aí no outro dia eu peguei o exame, pronto, estava positivo. Já marquei, já saí do laboratório, marcando o ginecologista, marcando o meu médico. Peguei, fiz o exame de sangue na quarta, peguei na, mento, fiz o exame de urina na quarta, deu positivo, fiz o exame de sangue na quinta. Na sexta, peguei o resultado positivo e já levei para o meu médico. E aí já comecei o pré-natal. Isso, gente, foi na semana, final de janeiro, início de fevereiro. Na semana seguinte, na minha cabeça, né, que já tinha visto, já estava marcando ultra, marcando para fazer exame de sangue, eu tive um songramento um pouquinho maior do que eu tive quando achava que estava menstruada. Aí fui para a emergência e na emergência, na ultra, a médica descobriu um deslocamento ovular. O mesmo deslocamento que a Sabrina Sato teve, porém, o dela foi muito mais intenso, tanto que ela teve que ficar de repouso absoluto. Eu fiquei de repouso absoluto durante 20 dias, quase um mês, né, mas, assim, foram pequenos episódios de sangramento. E aí eu passei a tomar o ultrogestan, que é um hormônio de progesterona. Não tomar não, né, não tomei viral, era local, muita água e muito repouso para que o deslocamento passasse. Na minha ultra, já de pré-natal, não foi de emergência, o deslocamento ovular aumentou. Então, assim, eu fiz três ultras, as três ultras deu que eu estava com deslocamento ovular no período de final de janeiro até acabar fevereiro. Essas três ultras eu fiz. Duas eu fiz na emergência e uma com no laboratório, né, e as três acusaram lá o tamanho do hematoma. E aí eu continuei, assim, não podia subir e descer a escada. Eu moro no quarto andar. Não podia fazer esforço, arrumar casa, varrer, nada. Minha rotina era banho, cama, almoço, xixi, número dois, né, número um, número dois, era isso, banho e cama. Foi por isso, foi isso quase uns 40 dias, se eu não me engano, tá? E aí, no dia 10 de março, minto, no dia 9 de março, é... Não, dia 10 de março eu tinha a ultra de três semanas de translucência no cal, né, eu fiz lá no recreio e aí nessa ultra já não tinha mais nada de deslocamento ovular, estava tudo perfeito com o bebê e eu tive alta. Aí, ó, dei graças a Deus, ai meu Deus, agora eu vou poder começar a curtir a gestação de fato, né, e a minha barriguinha já estava crescendo, e aí eu falei assim, ai Deus, poder sair, comprar as coisas pro bebê, poder curtir, aproveitar, porque eu fiquei quase 40 dias, né, é, 30 e poucos dias de cama, praticamente. E aí, gente, o que que veio depois do dia 10 de março? Distanciamento social! Veio a Covid-19 pra me deixar em casa, que agora eu tô desde 10 de março enfiada dentro de casa. Ai, gente, eu falei assim, meu Deus do céu, e o pior que pela coisa, né, eu vou passar toda a minha gestação praticamente dentro de casa. E isso, olha, tá sendo bem assim pra mim. Mas vamos aí, Rafa, sintomas. Não senti, gente. Eu só tive uma vez que eu vomitei, porque eu tomei o ácido fólico e a vitamina que o médico passou junto. Tomei, comi, tomei os dois, e aí não caiu bem, botei pra fora. Foi a única vez. Enjoo. Não, eu fiquei muito chata com o cheiro. Não posso sentir cheiro de cloro muito, sim, muito forte. Perfume muito forte. Cigarro. Nossa, tem um vizinho aqui que fuma, que às vezes eu tô com a janela aberta. O cheiro do cigarro, da fumaça, ele vem aqui dentro de casa. E aí eu fico incomodada muito com o cheiro de gordura. Tanto que eu trabalhei alguns dias nas hamburguerias, nas lojas, e toda hora eu saía porque vinha um cheiro de gordura, né, de carne, de bacon. E me dava uma embrulhada no estômago, mas aquele enjoo, aquela sensação de enjoo toda hora. Não senti. Tô comendo bem, muito bem. E assim, ainda não tive desejos, né, tô no segundo trimestre, tô com... Entrei agora no segundo trimestre. Ainda não senti daquele desejo. Ai, meu Deus, preciso comer isso loucamente. Não, ainda não senti. Não senti desejo. O único desejo que eu senti foi de comer angu com moela. E aí toda semana minha sogra faz pra mim um panelão de angu e um panelão de moela, porque se tiver eu como só isso todos os dias e fico muito satisfeita e fico muito feliz. A minha comadre, a Sara, ela me indicou comer granberry, né, que são frutinhas que parecem com a uva passas pra evitar infecção urinária. Então, além de beber muita água pra não causar estria, porque estria, gente, acontece na gestação por falta de hidratação de dentro pra fora. Não de fora pra dentro. A gente fala, ah, toma banho de óleo, toma banho de hidratante. Tô tomando banho com esses dois, passando muito. Porém, bebendo muita água, porque a falta de hidratação que causa estria é de dentro pra fora. Então, isso, muita água durante esses três primeiros meses. E isso vai até o final da gestação. Aí o que eu comi de diferente na minha rotina, após descobrir a gestação, é essa granberry, que é uma frutinha que evita que cause infecção urinária, né, na mulher. Então, serve pra quem tá gestante e pra quem não tá gestante e sofre de infecção urinária. Vale aí tentar fazer um teste, comer aí cinco frutinhas por dia, né, cinco unidades da granberry por dia, pra ver se melhora. E meu cabelo, gente, ah, já ia esquecendo de comentar isso. Meu cabelo ficou uma palha, tá aqui, ó, um bagaço. Não tá com brilho, sabe? Não tá aquele cabelo, ó, maravilhoso. Não tá. Já, então eu comecei a fazer um cronogramazinho capilar. É, pra ver se começa a melhorar, mas ainda nada. E acne, me deu muita acne, ainda tenho, tô com muita acne. A médica passou dois negocinhos pra mim passar, que eu não vou falar aqui, tá, gente, porque cada caso é um caso, então eu sempre recomendo você ir na sua médica, no seu dermatologista, pra ver se ela vai te passar alguma coisa. A minha médica... Vamos, gente. A minha médica passou dois produtinhos, um secante e um antibióticozinho leve, pra ir ver se não, né, não sai tanta, mas tá saindo muita, muita acne mesmo. E é isso, o meu médico proibiu a depilação a laser, que eu ainda tava fazendo, né, faltavam quatro sessões pra mim terminar, que se lê a virilha, então vai ficar pra depois, de seis meses que eu tiver o neném, que, ó, se eu não me engano, se a menina falou, ou 60 dias depois, que eu posso voltar pra terminar as sessões. E é isso, foi assim, bem tranquilo o meu início, né, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque eu não passei mal de muito enjoo e vômito, eu odeio vomitar, odeio, desde que eu era criança, teve uma vez que eu passei tanto mal com vômito que eu tive que ir pro hospital, então eu odeio mesmo, eu agradeci muito a Deus por não ficar enjoada e nem sofrer com os vômitos. E tem alguma mamãe aqui me acompanhando, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Ficou com alguma dúvida, quer que eu relate alguma coisa que, de repente, eu deixei passar aqui, deixa aqui nos comentários também. Ah, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.